E aí gente, beleza? Bom, hoje eu vim falar sobre um assunto sobre o detonado que eu ia fazer do jogo God of War Ghost of Sparta para PSP Então hoje eu vim aqui pra dar notícia a vocês de que eu não vou fazer mais esse detonado porque deu problema no plugin que eu tava usando pra gravar o vídeo aliás eu nem cheguei a gravar o vídeo não porque só tava dando pau então não deu mesmo assim, então não vai ter mais detonado do God of War Ghost of Sparta infelizmente fiquei muito triste depois que eu tive o resultado desse plugin mas é isso assim, agora eu tô com outros planos e eu vou deixar esse detonado do God of War Ghost of Sparta caralho, esse nome é difícil de falar God of War Ghost of Sparta língua inglesa, motherfucker enfim voltando, caralho, o que eu tava falando? é, eu tava falando que é eu vou deixar esse detonado do God of War de lado e vou começar um pra PC, né que é três vezes mais fácil de gravar e é o Medal of Honor ali de assalto um jogo bem antiguinho mas muito bom e assim é só pra pra meu canal não ficar muito sem vídeo assim, eu fico muito triste depois que eu que eu tinha me empenhado muito, né pra zerar esse jogo e fazer o melhor detonado o mais bem explicado possível mas não rolou graças a esse plugin fodido maldito e do caralho sei lá, meu tô com muita raiva desse negócio mas pelo menos eu eu tirei algo de bom nessa história toda o jogo é muito bom e eu zerei até que rápido mas valeu a pena pelo menos isso eu saí ganhando né infelizmente eu queria trazer isso pra vocês de qualquer jeito mas já desisti mesmo não tem mais jeito não a não ser que eu grave com a câmera né mas ia ficar muito tosco e ia ficar muito tosco bom e que nem eu falei eu vou começar o detonado do Medal of Honor ali de assalto mas pra isso eu tenho que zerar esse jogo antes pra fazer um detonado um bom detonado né então pode demorar aparecer aqui né então pra quem acha aí que eu ia que eu quer dizer tava demorando pra postar é isso daí esse problema que eu tive com o God of Honor do Seu Sparta porque senão já era pra estar sendo postado aqui pelo menos até a terceira parte do detonado né mas não deu então bom é isso já já vou começar o detonado desse Medal of Honor e é isso aliás eu gostaria de mandar um abraço pros amigos meus aí bom vamos lá é primeiramente eu gostaria de mandar um abraço pro Rashi Samuka que é um cara muito muito gente boa é fã de Ragscope The Dare eu também tô gostando aliás falar em Ragscope The Dare recomendo que vocês baixem essa série é o único anime que eu tô assistindo ultimamente e é muito bom então é isso aí Rashi Samuka gosta muito de Ragscope The Dare então um abraço pra ele aí o cara muito gente boa eu conheci ele há pouco tempo mas a gente já se fala é como se já fosse amigo de longa data já exagerei enfim é um cara muito gente boa e outra pessoa também que eu queria mandar abraço o Diff Diff Walk Shoes eita não é difícil em queimar roupa ô louco mano Diff Walk Diff Walk Shoes cacete enfim ele tá fazendo uns trampos lá de Fatal Frame 2 levando um susto um susto bem tenso confere lá eu vou deixar o link de todas as pessoas que eu tô falando aqui na descrição por favor visite essas pessoas eu gosto muito delas então vê lá ok então comentem lá o vídeo deles eita quase que eu falo dela bom e por último meu amigo já faz um tempinho aliás um tempinho não já faz um tempo que a gente se conhece e um cara muito gente boa eu tenho um blog aliás com ele é o nerdunderground.blogspot.com que a gente vai postar lá os nossos vídeos do canal que dos nossos dois canais no youtube a gente vai lá postar coisa de nerd sobre game principalmente o nome do canal dele é kusanagi 2k66 666 e abraço pra vocês velho ronan daqui ronan bom é isso aí visita o canal dessas pessoas muita gente boa todas elas e é isso falou